13 homens do Corpo de Bombeiros, com apoio de 31 viaturas, passaram o dia em busca de desaparecidos na Baixada Santista. Além dos alagamentos, houve deslizamento de terra em 8 pontos, sendo 4 em Santos, 2 no Guarujá e 2 em São Vicente. A população se mobilizou no resgate. Não conseguia ver nada, cavando numa chuva, a chuva estava forte demais, encartando em baldinho, em baldinho, mas aí depois começava a cair demais um pouco, ficava com medo, com medo de nós mesmos também ser aterrado também. Infelizmente, as fortes chuvas deixaram 16 mortos, 33 desaparecidos e mais de 200 pessoas desalojadas. Entre as vítimas fatais estão dois homens do Corpo de Bombeiros. Um dos locais mais atingidos é o Morro do Macaco Molhado, no Guarujá. O porta-voz do Corpo de Bombeiros, Marcos Palumbo, relatou as dificuldades de acessar o local. O local ainda é muito em risco, temos ali dificuldades de acesso, não há possibilidade de entrada de máquinas, então o trabalho é feito de forma manual. Do alto, dá para se ter uma dimensão do tamanho dos deslizamentos. Guarujá e São Vicente decretaram um estado de calamidade pública. O governador do estado, João Dória, sobrevoou a região pela manhã. Com a previsão de mais chuvas para a região, a orientação é remover as pessoas em áreas de risco. E a defesa civil está orientada a determinar que as pessoas saiam das casas onde há risco de desabamento. Disponibilizamos recursos para o aluguel social, juntamente com as prefeituras, para tantos quantos forem necessários para terem acolhimento e abrigo, enquanto recuperam as suas casas ou terão um outro destino. Primeiro, o acolhimento das famílias, vitimizadas, que estão desalojadas, acolhê-las nos abrigos da prefeitura, contando com o apoio da defesa civil, desponibilizando o mantimento, suprindo as necessidades dessas famílias. O importante é que as famílias possam respeitar as orientações da defesa civil. Em 12 horas, o acumulado de chuvas no Guarujá foi de 282 milímetros. Em Santos, choveu mais de 200. E nas demais cidades afetadas pelo temporal, o volume de água ficou acima dos 100 milímetros. É como se a chuva esperada para o mês inteiro caísse sobre a Baixada Santista em menos de 24 horas. Chuvas intensas eram esperadas para a região, mas não tão volumosas assim. Áreas de baixa pressão estão sempre associadas com a chuva. E essa área de baixa pressão é bastante extensa, produzindo muita chuva em várias áreas do estado de São Paulo e da região sudeste. Essa chuva extrema caiu já em solos que estavam completamente saturados, já não tinha mais como reter água. Então, nós vimos aí um nível de deslizamento que foi muito mais grave do que outros deslizamentos que nós já vimos acontecer neste verão. A previsão para os próximos dias é de mais chuvas, mas com menos intensidade. Em meio à calamidade, gestos de solidariedade. A Diocese de Santos convocou os fiéis a irem ao encontro dos desabrigados. A paróquia São José do Guarujá virou hospital de campanha. Nós abrimos nossa igreja como ponto de arrecadação para alimentos, água, roupas, calçados. E também estamos doando roupas, calçados e alimentos que temos aqui na paróquia. Obrigado. 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 Obrigado.